Vai chegando agora o final do ano, né? Reduz um pouco as doações de sangue no hemonúcleo aqui de Três Lagoas. A Tati Simon conversou com a diretora e traz informações pra gente. Vamos saber como que está a situação no hemonúcleo aqui de Três Lagoas. Com a criançada de férias escolares e as festividades de fim de ano, muitas famílias viajam. E aí são essas famílias compostas por pessoas que são doadoras, frequentes, assíduas, da rotina aqui do hemonúcleo. E daí elas viajam. Aí o hemonúcleo, por vezes, pode ficar ali desabastecido. Outro ponto é que ainda falando sobre essas viagens, nessa época do ano, tende a ter aquele aumento de acidentes de trânsito, tanto na cidade quanto em rodovias. E daí que a necessidade por bolsas de sangue também aumentam lá nos hospitais. Bom, fato é que o hemonúcleo o ano inteiro precisa de doações de sangue. É sempre muito bem-vinda. Mas o hemonúcleo vai funcionar até o último dia de 2021, viu? Eu vou conversar agora com a coordenadora do hemonúcleo de Três Lagoas, a Karine Barros. Karine, obrigada por topar falar conosco. Como é que vai ser o funcionamento agora reta final do ano? Bem, bom dia. O hemonúcleo, ele vai realmente funcionar todos os dias agora essa semana, inclusive no dia 31 de dezembro. E como é que está o estoque? Bem, o hemonúcleo Três Lagoas, diferente do nosso hemonúcleo coordenador, nós estamos com um estoque muito bom, graças a Deus. Inclusive, estamos mandando bolsa para abastecer o hemonúcleo coordenador em Campo Grande. Porque além de Três Lagoas, o hemonúcleo também é responsável por hospitais de outras cidades, Karine? Exatamente. O hemonúcleo Três Lagoas, ele abastece os dois hospitais da nossa cidade, mas algumas cidades chegam com vizinhas, como Brasilândia, Bataguaçu, Santa Rita e Inocência. Você começou falando, né, que estamos bem de estoques, mas isso também não precisa afastar esses doadores. É só chegar, pode vir doar. Exatamente. Mesmo o nosso estoque estando bom, as doações são sempre muito bem-vindas, como você bem colocou. As cirurgias deletivas, elas diminuem, porém, o número de acidentes, infelizmente, eles aumentam nesse período. Então, existe ainda a necessidade. Então, toda a doação é muito bem-vinda. Karine, historicamente, isso ocorre mesmo, né? Fim de ano, aumentam os acidentes de trânsito nas rodovias e daí a demanda aqui aumenta. Exatamente. É final do ano e junho são períodos para nós bastante críticos, apesar desse ano aqui para o Hemoçu Três Lagoas, como eu te disse, ser atípico, mas nós trabalhamos em rede. Uma vez que nós temos o excedente, nós enviamos para o Hemoçu o coordenador, que faz a distribuição para que nenhum ponto do nosso estado fique sem sangue. E a gente vem de um período de transição, pós-pandemia, né? Ano passado, o Hemoçu sofreu bastante, né? Com o pico da pandemia. É, bastante. Afastou os doadores, né? As pessoas ainda tinham medo da transmissão, medo de vir doar. Nós trabalhamos, o Hemoçu teve todo um plano de contingência, de forma a oferecer álcool gel, fazer os agendamentos, né? Nossos funcionários estavam treinados, capacitados para o atendimento. Nós tivemos um ano bem difícil ano passado. Karine, qualquer doador é sempre bem-vindo, né? Vai ser tratado muito bem aqui. Mas quais as tipagens sanguíneas que vocês mais necessitam? Bem, todos os tipos são muito bem-vindos. Lógico, a maior parte da população faz parte do tipo O positivo e A positivo. Consequentemente, o consumo desses componentes são maiores também. Mas a nossa grande dificuldade sempre são os fatores RH negativos. O O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Quem pode doar, Karine? Bem, todas as pessoas que têm de 16 até 60 anos podem doar. Lembrando que 16 e 17 anos é importante vir acompanhado do seu representante legal, trazer um documento oficial com foto e vir muito bem alimentado. Então, todas essas doações serão muito bem-vindas. Com relação à tatuagem, aqueles mitos de que doar sangue, o sangue engrossa, a sangue afina. Como é que é? O que é verdade? O que é mentira? Realmente, nós temos alguns mitos e estigmas, né? Como a tatuagem. Bem, quem fez tatuagem precisa esperar pelo menos 12 meses para poder fazer nova doação. Com relação à segurança, doar é extremamente seguro. Todo material é descartável. Como disse, nós temos profissionais altamente capacitados para observar qualquer intercorrência que possa ocorrer durante esse período, né? Durante a fase de doação. Então, assim, não tem obrigatoriedade de doar hoje, doar sempre. Então, venha, tire suas dúvidas, uso de medicamentos, também alguns procedimentos, como estético, cirúrgico. Pode ligar aqui no 3522-7959 que nós vamos estar tirando as dúvidas. Qual que é o atendimento para a doação de sangue? Exatamente. Essa semana, até quinta-feira, nós vamos atender das 7 às 12. Na sexta-feira, no dia 31, vamos atender das 7 às 11 horas. E a partir do dia 3, nós retornamos com o nosso horário normal, de 7 às 12 horas. Para encerrar, vamos reforçar o endereço, Karine? Bem, fica aqui na Manuel Rodrigues Artes, 520, no bairro Colinos. Fica na lateral da Clínica da Mulher e no fundo do centro ortopédico.